O que é o JBC? Eu fiz o completo, então vou receber até o final. Acho que eu vou ver o preço mais bacana. Do Câncer. Marca a página do Câncer. Um card do Shiryu. Olha. Um card do Shiryu. E atrás nós temos a armadura de Libra. E é claro, o Câncer Ban da Massa. Bonitão. Aê! Volume 13. Então aqui está. Volume 13 com o Shiryu na capa. Bonitão. A lombadinha verde. Vamos ver se tem páginas coloridas e o que vem de diferente. Nós temos aqui no papel Cushy. Já um pôster bacana do Wiki vencendo o Casa de Eliminados. Vamos ver se tem páginas coloridas. Tem o Yoga contra o Isaac. Coloridinho, bem legal. E também temos páginas, claro, avermelhadas. Temos esquemas de armaduras. Do Bayan de Cavalo Marinho. Nós temos também do Iyo de Skila. Nós temos também do Krishna de Krisaor. E temos do Casa de Eliminados. E temos também do Isaac de Kraken. O que? E temos um negócio novo aqui. Abertura de capítulos. Tem essa seção aqui, ó. Que não tem nos outros mangás. Não sei o que é isso. Olha só que legal. São imagens. Imagens de cavaleiros. Que são aberturas de capítulos, talvez. Não sei. Mas eu achei legal. Olha só. São algumas imagens meio sem... Não sei explicar. Mas são imagens bonitas. Tem o Seiya. Tem o Seiya, nosso herói. Aí tem a Saurinha. E o Seiya de novo. É pra colorir. Falando em colorido, tem esse coloridão aqui dos... Cavaleiros de bronze. Eu tô na... Ai, tadinho do Bano. Vai aparecer. E aí tem uma última do Seiya. Ainda na época do santuário, né? Não sei o que que é isso. Achei legal. Então é isso. Volume 13. Agora eu vou ler. Pra ver o que que... Pra ver se... Tá legal e etc. Então é isso aí. Bom, então vamos ler o volume 13. Do Kanzenban. Eu gostei praticamente do começo da saga de Poseidon no mangá. Lembrava muito pouco dela, porque na verdade eu... Faz muito tempo que eu não leio. Desde a época da Conrad, né? Que foi o último mês que eu li. E como combinar, a tradução da Conrad não ajudava muito a história. Mas eu gostei da ideia do começo da saga de Poseidon. Toda aquela coisa civil. Gostei da ideia de que os cavaleiros de bronze são meio que os substitutos dos cavaleiros de ouro dentro da saga de Poseidon. Porque existe, assim como a gente sempre acha que os cavaleiros de ouro deveriam ter ido. Não é só a gente como fã, mas também os generais marinas a todo momento lembram isso. O Kanon fala disso, o Bayan fala disso, a Tethys fala disso. É bastante curioso isso. Mas eu acho que dentro da narrativa, a ideia que a Kurumada quis fazer é muito interessante. Dos cavaleiros de bronze não só dizerem, olha, vocês nem são tudo isso. Mas ao mesmo tempo, nós estamos aqui e representamos de certa forma os cavaleiros de ouro. Porque eles doaram sangue pra gente. Porque nós alcançamos o sétimo sentido. A armadura tem o resplendor dourado. Eu acho que essa é uma brincadeira muito bacana que o Kurumada fez. Que eu não lembro se chegou a ser transportada pro anime. Então eu achei uma parada bem legal. O Yuu, o Krishna e o Kasa. Principalmente o Kasa eu achei bastante interessante. Porque eu lembro um pouco, claro, eu lembrava dele fazer o que ele faz, etc. Mas eu não lembrava da profundidade, vamos dizer assim, que era isso do Shun chegar e ficar... Porra, é um caçador de coração e ele é o cara que vence as pessoas quando elas estão mais felizes. É um conceito muito interessante e muito cruel que o mangá introduziu. E eu não lembro, faz muito tempo que eu não vejo a saga de Poseidon. Quando ele chega lá, pra mim, a gente vai ver como é que o anime brincou com isso. Mas eu achei bem bacana esse conceito do Kurumada. É bem cruel mesmo. E um bom oponente. Então vamos continuar a saga de Poseidon e ver até onde vai o volume 13. Que legal isso do Shiryu falar que ele não se tornou um cavaleiro, mas ele tem o treinamento, etc. Porque a gente sabe que o Kiki vai virar um cavaleiro. Com muita justiça. O Kasa apanhando. Nossa, o Yuki é foda. Yuki de Fênix. Mudou a armadura dele, não sabemos porquê. O Yuki batendo nele pelos outros... Pelos irmãos. Fofinho, fofinho. Da hora essa imagem com o Kasa com a armadura dele toda despedaçada, cara. Muito bacana. Olha que imagem louca, velho. Olha. O Kasa. Curti, curti, curti. Muito bom. Que legal isso mostrando como o Kasa analisa os personagens, etc. Analisa o coração das pessoas. Que legal. Não acredito, ele fez mesmo. Uma esmeralda. Aí o cara ficou chocado. Que isso, cara? Que loucura o que tá acontecendo aqui, tio. Ah, ele só pensou na possibilidade. O que que chegou no correndinho? Isso aqui tá bonito. O Yuki tá massa, mano. Belo, 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 belo. Isaac. Todo mundo acertar essa coisa de ponto vital. Oh, Yoga. Olha que legal. O Yoga refletindo sobre as lições que o Kamos deixou pra ele. Como ele não conseguiu ainda ser a pessoa que ele gostaria que fosse. Interessante. Bem legal. Tá bem legal o traço do Kurumada nesse mangá, viu? O Yuki falando, dessa vez eu vou ficar frio. Não importa quem apareça. E aí, quem que aparece no artigo? Muito bom. Isaac. Toma-lhe. O Isaac ficou um ano treinando com o Kamos, cara. Muito interessante. É bem legal como o Isaac parece que é exatamente aquilo que o Yoga deveria ser pro Kamos. É exatamente aquilo que o Kamos gostaria que o Yoga fosse. Frio, sabe? Na hora da batalha ele é dessa forma bem fria, etc. E o Kamos parece que ele tem essa coisa não terminada. Parece que ele nunca ficou em paz enquanto ele sabia que o Yoga não estava pronto como o Isaac acabou se tornando. Mesmo que o Isaac tenha sumido ali no treinamento deles, claramente ele parece ser um produto muito mais polido do treinamento do Kamos do que o Yoga, né? Olha só que curioso. Olha o Isaac falando que as pessoas que chegam pra treinar lá logo vão embora porque é muito rigoroso. E o Kamos tá dando risadinha, gente. Onde já se viu o Kamos desse jeito? Onde já se viu isso? Muito bom. Ele gostava muito do Isaac, cara. Olha lá, dando risada e tudo mais. Ajuda eu, velho. Treinamento dos dois, pão. Olha o Yoga falando que ultimamente as convocações do santuário têm aumentado e o mestre tá muito pensativo, o Kamos, né? Olha o Kamos, cara. E ele anda muito pensativo, o Kamos. Ou seja, o Kamos é foda. Olha, o Isaac, ele é muito frio, mano. Nem cruel. Ele é um personagem muito frio, cara. Olha lá, tacou o dedo no olho do Yoga, velho. Uma hora na boreal, mano. Olha só que legal. Impiedosidade. Olha que legal, cara. Aí ele conta pro Yoga. Que interessante isso, mano. O Isaac com razão muito chocado, velho. Apanhando o Isaac. Que muito bom, cara. Olha só que legal, cara. Que foda. Que coisa horrorosa, o crack. Muito legal, cara. Esse background do Isaac com o Yoga. Deixando bastante claro essa coisa do Yoga ser um personagem bastante falho, sabe? Ele é o cavaleiro que não deveria ter sido, mas acabou sendo. E ele é muito foda. Justamente porque ele é o personagem que vai se reencontrando na história. É muito louco isso, cara. E como a própria história de Poseidon, primeiro com a coisa do Kamos aparecendo, né? Meio que pra mostrar como ele ainda não aprendeu nada, né? Sobre se manter frio, etc. E logo em seguida ele encontra um personagem do passado. Que é exatamente aquilo que o Kamos gostaria que o Yoga fosse. E também traz um pouco do Kamos ser esse personagem que gostava bastante do Isaac. Gostava também do Yoga. Como a gente sabe que ele gosta do Yoga, né? Dessa coisa do Kamos tá muito pensativo por causa do santuário. Cara, muito bacana esse background que o Cormada fez pro Yoga. O que que é apanhando? Nossa. Que legal, velho. Nossa. Eita, né? Mestre Kamos. Oi, renegando o mestre. Caraca, mano. Que foda. Que da hora, mano. Que foda no santuário. Execução Aurora. Nossa. Essa execução Aurora é poderosíssima, velho. Foda. Cara, que luta legal essa do Yoga com o Isaac, mano. Bem legal mesmo. Morreu for no Yoga. Ou não. Oh, deu banano de volta. Muito bom. Oh, o mistério do mestre ancião. Não fala nada. Explosão galáctica. Olha, destruiu a armadura do Ikki. Saga de gênios. Olha que da hora isso aqui, velho. Triângulo dourado. É interessante porque ele menciona a fenda temporal, né? Do golpe dele. E o Saga controla outra dimensão. Será que rola uma coisa do tipo, o Saga lida com dimensões e o canon com distorções temporais de tempo, na verdade, né? Vai ser interessante isso aí, tipo. Porque é o que sugere o golpe dele, né? Você vê que tem um relógio, você tem um avião mais antigo, coisas antigas aqui, tesouros e etc. Que tem a ver com aquela coisa do Triângulo das Bermudas, né? Mas tem uma sugestão aqui, temporal, que não tinha na dimensão do Saga. Será que o Saga lida com espaços, né? No sentido de localidades, de dimensões diferentes e o canon mais contemporais. Ia ser bem interessante isso aí. Olha a Shina. Adoro essa coisa da Shina tomar a frente e adiante. Muito legal. Ficaram escrutindo e tiveram que ir embora. Atena. Sorrento de sirene. Nossa, que desenho bonito. Meu Deus do céu. Olha. Sorrentão da massa. O canto de Atena. Rodemarão. Olha, o cara, ele ergueu a parede. Que foda. Fechou a parede. Vixi. Uh, armadura. Ai, ouro. Estou sem. Agora vai. Acabou. Acabou bem na hora que o Saga vai dar a flechada no Poseidão. Cara, excelente mangá. Excelente volume. Dando sequência muito bem à história de Poseidão. Eu acho muito legal porque esse mangá tem a primeira batalha do Yoga contra o Isaac, que é incrível. É muito legal como dá um panorama maior do personagem do Yoga, né? Do Camus, do próprio Isaac, né? Fica muito claro pra mim que, claro, o Camus sempre diz isso, né? De que o Yoga tem que ser frio, tem que ser, né? Tem que focar na batalha, etc. E é por isso que ele tira o barco da mãe dele. Ele tenta, né? Fazer de tudo pra que ele, é... Até enfrenta ele em Libra pra ver se ele vai deixar os sentimentos, né? Atrapalhar ele. E atrapalha ele. Bota ele no Skiff, etc. Então o Camus parece que tem essa coisa muito inacabada com o Yoga. De ensinamento, né? Até por isso, provavelmente, não deu armadura pra ele antes de ir pro santuário. Porque provavelmente o Yoga não tava pronto mesmo. E é muito interessante você ver como o Isaac, ele é mais ou menos exatamente aquilo que o Camus gostaria que o Yoga fosse. Impiedoso, frio. Não deixa os sentimentos em nenhum momento aplacar sobre ele, etc. E você vê que o Isaac já treinava com o Camus durante um ano. O Camus dá um sorrisinho pro Isaac. Então você vê uma coisa engraçada de um Camus que a gente nunca viu. Também fala um pouco do Camus nessa história de que os chamados ao santuário começam a aumentar ainda durante o treinamento dele. E que ele tá muito pensativo. E o Isaac já sabe dos rumores sobre o Grande Mestre. Então pra mim fica muito claro um pouco de que o Camus tem meio suas dúvidas quanto ao Grande Mestre. Não o suficiente pra enfrentá-lo, mas o suficiente pra tentar continuar dando uma lição pro Yoga, mesmo numa batalha absurda. E é muito interessante porque durante a batalha do Isaac contra o Yoga, o Isaac chega à conclusão de que o próprio Camus, apesar de dizer o que ele diz, não conseguiu ser a pessoa que ele gostaria que ele pregava que fosse, porque ele mesmo se deixou os sentimentos influenciar e perder pro Yoga. E no final das contas o Isaac acaba perdendo pro Yoga, porque o Isaac acaba levando o Execução Aurora como se fosse um castigo do Camus. Que é curioso, porque de repente é como se o Camus tivesse compreendido que de repente aquela frieza, impiedade que ele pregava pros seus alunos não necessariamente era correta, vamos dizer assim. Quando ele perde pro Yoga, tem um pouco disso, o Yoga é forte justamente pelo sentimento que ele tinha pelos amigos e etc. Então parece que o Isaac é meio que punido por isso, de uma maneira bem louca que a narrativa faz. Mas parece que na minha cabeça faz muito sentido isso, de que o Isaac, embora seja o aluno ideal do Camus, ele não é o cavaleiro ideal, por assim dizer. E é uma discussão muito interessante que tem ali na batalha de gelo entre os dois. Só que existe um conflito, porque no final das contas o Yoga acaba sucumbindo a coisa de ser frio e etc. Pra vencer ele. E é só a partir daí que o Isaac reconhece ele como seu velho amigo. Então é uma questão muito interessante do Isaac e do Yoga e todo esse passado envolvendo o Camus e etc. Então muito legal esse volume por causa disso. E aí o volume ele move, ele tem o começo ali, claro. Também ainda a continuação do Kaza contra o Ikki, né? Muito interessante ver como funciona mais ou menos essa história do Kaza descobrir a coisa importante no coração. É como se ele tentasse sentir no coração e procurar as imagens no coração. Uma coisa meio... É... Pera aí. Uma coisa meio... Como é que eu vou dizer? Uma coisa meio psíquica mesmo, assim, sabe? E é bem interessante, né? Ele lembra da Esmeralda e etc. Mas não funcionava muito bem. Então, o Kaza, como eu disse no último volume, é um personagem bacana. Agora, a história depois que tem o Isaac contra o Yoga, ela começa a deixar de ser... Uma coisa após a outra. Um pilar, depois outro pilar, depois outro pilar. Começa a misturar um monte de coisa ao mesmo tempo e eu achei que ficou bem interessante. Você começa a ter uma preocupação dos calveiros de ouro, que é muito razoável e muito interessante. E todo o mistério, né? Do mestre ancião não deixar eles irem. E eles acham que o mestre ancião quer que a Atena, os calveiros de bronze morra. Não faz muito sentido isso. A gente sabe por que eles estão lá e é interessante que eles vão criando esse mistério. E é legal que eles se lembrem disso, né? Pô, tem os calveiros de ouro porque os calveiros de ouro não vão, etc. E é legal você ver que os próprios calveiros de ouro estão meio putos com isso, né? De uma certa forma. E aí você tem o retorno do canon, né? Quer dizer, o retorno do saga, né? A figura do dragão marinho. Que é... É que hoje a gente tá muito acostumado com a história inteira, a gente sabe tudo. Mas do ponto de vista da história, é muito interessante. É muito legal você ter o puta vilão da primeira temporada, que não necessariamente volta. Volta o irmão dele. Que é tão terrível quanto porque eles são gêmeos, porque ele era gêmeo. Então, é daquele tipo de coisa que geralmente numa história normal é muito idiota. Puta, voltou lá o vilão chato. Mas não é que voltou o vilão chato. Voltou o vilão chato. É tipo, toda a sensação de que aquele vilão incrível voltou. Mas sem a sensação de que chata, de tipo, porra, reviveram só porque ele era legal. Não, porque eles são gêmeos. Então faz sentido que eles sejam iguais, etc, e tudo mais. Então, é interessante como ele se beneficia um pouco disso em prol da narrativa. E ele já especifica que é um pouquinho diferente do Saga, etc. Tem a questão do golpe dele que eu achei bem curioso. Nunca vi ninguém comentando ou brincando com isso. E nem a própria Saga, nem jogos, nem nada. Mas eu acharia interessante se alguém brincasse um pouco com essa história de dimensão e fenda temporal. Uma coisa é localidade, outra coisa é tempo. Espaço e tempo. Um para o espaço, outro para o tempo. E ia ser bem interessante. Talvez tenha utilizado, porque eu não li tudo de 160. Talvez alguém tenha feito. Mas enfim, achei bem curioso isso do cânon. E aí você começa a ter uma invasão do templo de Poseidão. E você vê que o Poseidão é um deus. Ele está muito superior. Ele vence muito facilmente as coisas ali. Você tem toda a questão da China. Eu sempre achei bastante um elemento muito interessante. Tanto na Saga de Asgard como também na Saga de Poseidão. Elas atuarem, já que os outros não podem ir. Os pratos tem que ir. Quem sobrou vai. Então é muito curioso, muito interessante isso. E você tem a aparição do Sorento. Aquele diálogo dele com o cânon. Bem qualquer coisinha assim mesmo. Sobre... Talvez seja um plano do Cânon. Para manipular as coisas, etc. E logo eles precisam sair porque alguém chegou no pilar. E tem esse mistério. Quem que chegou no pilar do Atlântico Norte. Quem será que está ali? Não sei o que lá. É o Icky, mas é engraçado você ver como o Cânon fica meio louco com isso. Já temos o início da batalha do Sorento com o Shun. Que tem esse elemento que eu acho muito interessante. Que é a presença de Atena do ponto de vista do vilão. Do antagonista. Do Sorento. Ele sentiu medo. Mas não medo de terror. Um medo diferente do Cosmo de Atena. Que afinal de contas. Ele foi matar ela e acabou vindo de escolta dela como se fosse um vassalo. Ele comenta isso. Eu acho muito interessante. Porque a gente tem essa questão da Saora não ser uma puta Atena. Mas tem momentos que ela é uma puta Atena. Como esse momento em que ela obriga o Sorento. Só usando seu Cosmo. A escoltá-la de volta. Mesmo a contra gosto. Então é curioso essas coisas. Uma pena que a história geralmente. A gente coloca ela como uma donzela em perigo para dar foco nos outros. Quem sabe um dia a gente vê Atena, Saori e Atenona. E temos o início desse embate de todos contra Poseidon. Que a gente sabe no que vai dar. É bem legal. É bem legal que a armadura de ouro saia do santuário para ajudar o Seiya. Se você pensa do ponto de vista do mangá. Ela ajudou o Seiya lá no controle dos prateados. Muito rapidamente. Muito por um motivo muito específico. E agora acontece essa parada da armadura. Ajudar ali os caladores de ouro. Que como eu disse. Tem sido uma... Tem sido uma trama. Que a Saori de Poseidon tem colocado no mangá. Que precisa dos caladores de ouro. É importante dos caladores de ouro. Então é muito curioso como. Mesmo sem os caladores de ouro estarem presentes na obra. Os personagens estarem no templo de Poseidon. A temática dos caladores de ouro. A ideia dos caladores de ouro. Ela está presente durante todas as batalhas. Pelos jardins de generais marinas falando sobre isso. Sobre as armaduras tendo o resplendor dourado. Agora a armadura de ouro chegando para ajudar o Seiya. Então é muito legal isso como. É uma continuação da saga das doze casas dos caladores de ouro. Que não perde a presença deles. Mesmo sem mostrá-los. A presença do cosmo dourado. A presença da ideia dos caladores de ouro. Então tem sido uma leitura muito bacana a saga de Poseidon no mangá. Muito legal mesmo. Principalmente porque eu lembro muito pouco da saga de Poseidon. Porque no anime eu lembro de não me empolgar tanto assim com ela. Vamos rever. Vou rever. Estou muito curioso para ver como é que foi traduzido. É curioso como a própria saga de rádios é algo que eu lembro muito mais do que a saga de Poseidon. Então tem sido uma surpresa muito agradável ler a saga de Poseidon. E tem sido muito legal. Muito legal mesmo. Surpreendentemente muito bem escrito. Vamos dizer assim. Claro. Ainda é... Ainda é muito... Uma rápida... Uma correria. Teria, vamos dizer assim, bem característica do Kurumada. Mas diferente da primeira ciclo, vamos dizer assim. Desde o começo, etc. Aqui ele tem escrito melhor, eu acho. Por incrível que pareça. Melhor que eu digo... Não melhor. Tem escrito um pouco diferente. Um pouco mais profundo. A questão do Kasa. A questão da Atena. A questão do próprio Kannon com seu irmão. Tem coisas ali que são... É um nível mais abaixo do que o Kurumada geralmente costuma ir. Ele tá começando... Ou não só tá começando. Mas pelo menos esse mangá ele trouxe algumas coisas muito interessantes ali. A coisa toda do Isaac com o Yoga, etc. Então eu acho muito legal. E bem escrito, inclusive. Coisas muito bacanas. Fica muito clara a intenção do Kurumada. De algumas ideias e elementos. Eu acho isso muito bacana. Então é um bom mangá. Sabe que Poseidon tem sido uma grata surpresa. Pra mim, pelo menos enquanto fã. Que não lembrava muito bem. Então eu não sei se sou tão fã assim. Claro que sou tão fã. Mas a memória não é tão boa. Mas é isso. Mangá volume 13. Excelente mangá. Não vejo a hora de ver o próximo. Porque eu acho que o próximo já é... Provavelmente já é o encerramento da saga de Poseidon. Certo? Então é isso. Lembrem-se de fazer as suas assinaturas na JBC. Comprar nas lojas especializadas, etc. Não sei. Mas vale muito a pena pro Kansenman tá bem legal. E é isso aí. Tchau. 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 Tchau.